Boa tarde a todos, 4 horas e 19 minutos, daqui a pouquinho, 4h20, estamos no ar com Não Pira e Respira, a sua revista de saúde mental, toda quarta-feira, a partir das 4h20 da tarde aqui na Jovem Pan. E hoje eu convidei o psicólogo Lucas Ledo, a gente vai falar sobre estresse. Boa tarde, muito obrigada, viu, doutor, por ter topado participar aqui do nosso programa. Tá me ouvindo, doutor? Doutor? Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Vamos falar de estresse, né? Programa sobre saúde mental, o estresse tá na boca do mundo, essa vida louca que a gente vive. Doutor, na verdade, eu queria entender, a pauta que a gente tá trazendo aqui é o autogerenciamento do estresse, né? Como que a gente pode fazer isso no dia a dia, pra poder manter aí o ritmo menos acelerado e não mandar tanto hormônio pra cabeça, né? Que é o que a gente, que gera o estresse aí do dia a dia. Claro, exatamente. Bem, em primeira instância, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço, né? De grande valia a gente ter equipamentos e veículos de comunicação que se preocupam com a saúde da população. Então, com certeza, a gente tem aí possibilidade de contribuir pra uma sociedade mais saudável, né? Sobretudo aí no recorte de saúde mental, especificamente nesse momento. Então, muito obrigado pelo convite desde já, viu, Patrícia? E olha, com relação a esse autogerenciamento do estresse que você me pergunta, é algo muito subjetivo, né? Não existe uma receita de bolo de pessoa pra pessoa. O que eu posso dizer é que o estresse, ele faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. O estresse, ele é um veículo, um mecanismo de defesa, né? Onde a gente elabora pra poder ter estratégias de enfrentamento no dia a dia. Como você colocou, nós vivemos aí em uma sociedade imediatista, em uma rotina de trabalho, um tanto quanto exacerbante, né? Do ponto de vista da carga horária, etc. Fora as outras coisas que nós vivemos nos outros papéis sociais. Vem aí a família, vem as dívidas, vem os relacionamentos ambitivos amorosos e assim sucessivamente. Então, tudo isso faz com que a gente esteja desorganizado no nosso dia a dia, né? Então, pra gente falar primeiramente sobre autogerenciamento do estresse, viu, Patrícia? A gente precisa entender que estresse é esse que você tá sentindo. É muito importante a gente falar sobre isso. Porque existem diversos tipos de estresse que a gente não conhece. Tá? Então, é importante a gente entender quais são esses tipos de estresse pra primeiro a gente ver qual é o tipo de ajuda que a gente vai ter. Então, por exemplo, existem dois tipos que eu quero ressaltar pra vocês que são pedagogicamente mais fáceis de entender, né? Ainda existem tipos de estresse? Meu Deus, essa é a novidade pra mim hoje. Com certeza, existe sim. Então, manda, manda aí. Pronto. A gente fala sobre o eu estresse e o distresse, que são como se fossem subcategorias de um estresse maior, né? Na verdade, o eu estresse é aquele estresse do dia a dia, que não é um adoecimento, que é um estresse que você desenvolve pra poder lidar com as situações diversas da sua rotina, né? Então, você consegue elaborar, por via de meios psicológicos, físicos e espirituais, meios pra que você possa enfrentar essa situação. Por exemplo, aquela reunião extremamente estressante que você teve no dia. Então, você tem esse estresse, você tem essa desorganização, chega em casa, consegue fazer suas coisas em casa, dormir, e no outro dia você acordar mais organizado com relação a esse estresse anterior que você passou. Isso é o estresse, isso é o estresse que a gente acaba vivendo em maior instância. Por vezes, o que eu quero ressaltar pra todo mundo que tá escutando a gente, viu, Patrícia, é o distresse. Que, na realidade, o distresse é quando a gente já alcança um nível maior de falta de enfrentamento ao estresse. Que aí a gente acaba tendo o que eu chamo de esgotamento paralisante, né? Ou seja, a gente acaba se esgotando por falta de meios pra gente enfrentar o estresse do dia a dia. E aí é onde entra a situação de emergência, né? A situação de um olhar um pouco mais acentuado pra isso, tá? Então, é importante a gente entender esses dois tipos de estresse pra, primeiro, a gente procurar ajuda. Porque se você ver que existe aí um estresse repentino, contínuo e frequente, é uma luz que se acende a você procurar uma ajuda um pouco mais acentuada. Caso contrário, caso você esteja conseguindo se autorregular no dia a dia, dormindo, contando com a sua rede de apoio, com seus colegas, com seus amigos, com a sua família. E isso tem lhe ajudado. Isso é a vida acontecendo, isso é o estresse do dia a dia, tá? Então, é importante a gente ressaltar esses dois fatores pra que a população possa entender um pouco mais o que acontece no seu corpo e no seu psicológico, né? Agora, doutor, como desacelerar, né? Porque a gente sabe que a rotina do dia a dia, como o senhor citou na abertura do programa, a gente tem essa rotina doida, maluca. Então, a cabeça é aquela coisa que não para de pensar um minuto. Até pra dormir, né? Às vezes, a gente tem dificuldades. Naquele dia, a gente teve um dia muito exaustivo. O próprio cansaço mental faz com que a gente não consiga dormir direito, né? Pra desligar totalmente. Então, eu queria saber se tem alguma técnica pra desacelerar e desligar esse cérebro movimentado e que a gente precisa, realmente, de pelo menos oito horas de sono, né? Tem alguma dica, tem alguma prática que a gente pode exercer aí no dia a dia pra poder desacelerar? Exato. Olha, eu sou um grande fã da gente apostar em mecanismos que são autorreguladores, que são fisiológicos, como, por exemplo, A própria respiração, que a gente tem e tende a tornar a respiração algo mais, obviamente, algo orgânico, porque é, mas a gente não responsabiliza muito a respiração como algo que a gente pode usar a nosso favor. E, pessoal, a respiração é algo muito bom pra gente se autorregular, pra gente se organizar. Então, uma dica que eu posso dar é que você possa fazer exercícios de respiração mais acentuados no final do dia, porque é um comportamento que você vai fazer por você e ninguém mais faz, né? Às vezes a gente tem uma tendência a terceirizar muito o autocuidado, mas só a gente pode mudar hábitos e conseguir concretizar práticas que vão ter benefício pra nossa saúde e pro nosso bem-estar. Então, assim, a respiração guiada, aquela respiração que você puxa lá do diafragma, né? Que é onde você tem ali acima um pouquinho da virilha e abaixa um pouquinho do umbigo. Você faz aquela respiração sem forçar muito o teu pulmão, aquela respiração que você puxa, expira e inspira, até onde você consegue, sem forçar muito, pra não causar o estresse ao teu organismo. Faz isso em torno de três a seis vezes, sempre inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Faz uma sequência de três a seis vezes. Coloca a mãozinha na barriga, sente a barriga estufando na hora que você inspira, sente a barriga comprimindo na hora que você expira e vai trazendo os pensamentos mais neutros e tenta não resolver problemas nesse final de dia. É o que eu sempre digo. No final do dia, a gente tem uma tendência muito grande a fazer um compilado do dia inteiro e tentar resolver tudo antes de dormir. Então, isso vai prejudicar, inclusive, a qualidade do sono. Então, fazer esses exercícios, fazendo essa interseção com o pensamento, pode ajudar você a lidar melhor. Obviamente, não existe uma receita de bolo. Pode ter pessoas que não se adequam muito bem. E a gente parte para outros mecanismos, outras técnicas. Mas eu, enquanto profissional, sempre costumo sugerir os mecanismos respiratórios que estão de grande valia para a grande maioria das pessoas. E as telas, doutor? As telas de celular, de computador, como evitá-las ou então consumir de forma mais moderada? Sim. É um grande problema, viu, Patrícia? A questão das telas, elas estão culturadas na nossa vida. Então, não tem como a gente se desvincular a essa altura do campeonato, em pleno século XXI, de uma forma em que seria necessária. Então, a gente vai fazendo aí uma redução de danos mediante a forma como a gente convive com as telas. O que eu posso ressaltar para vocês, e aí gostaria muito de fazer esse reforço, do ponto de vista do sono, né? Na hora de dormir, é interessante que a gente evite ficar grandes períodos nas telas do tablet, do computador, do celular, que é a grande maioria da população a quem recorre, né? O celular. Tenta fazer um autoacordo com você mesmo, para que você não fique na tela do telefone até deixar o sono vir, né? Muitas vezes a gente tem o telefone, obviamente, até como um mecanismo de desestresse, né? Para você ficar ali vendo coisas que não tem nada a ver com o trabalho, que não tem nada a ver com os seus problemas. Isso é muito importante, isso é muito bom, inclusive, até a página 3. Desde que esse acesso às telas antes do sono, eles não estejam ultrapassando o seu limite da vigília do sono, ou seja, ele não esteja tomando o tempo que você teria que estar dormindo naquele momento. É importante ressaltar que a luz da tela, ela faz sua pupila dilatar, e isso faz com que a gente tenha um movimento neuropsicológico, ou seja, o nosso cérebro entende que a gente não está preparado para dormir naquele momento, e a gente tende a esticar um pouco mais o período de atividade, por isso que a gente tem mais dificuldade de dormir quando a gente está no telefone ali, com a quantidade de informações e tendo que abstrair tudo aqui. Então, o que eu sugiro é que você faça um autoacordo, por exemplo. Se você costuma dormir sempre meia-noite no celular, uma hora da manhã, em virtude do acesso ao celular, tenta dormir um pouco mais cedo, e mesmo sem sono, pega o celular e guarda, faz esse autoacordo, não espera o sono vir quando você está no telefone mexendo, porque isso vai fazer com que a gente acabe esticando um pouco mais o período da vigília do sono. Então, eu queria fazer essa alerta aí, a população que está ouvindo a gente. Doutora, a gente falou de respiração, a gente falou sobre esses cuidados com sono, evitar tela. E a alimentação, hein? O que a alimentação versus estresse tem a ver? Tem tudo a ver, e a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente está lidando com isso. A alimentação, ela vai além da função de alimentar, sabe, Patrícia? Então, assim, a gente tende a ter uma recorrência, a gente tende a atravessar a alimentação em uma tentativa de suprir, muitas vezes, desorganizações internas. Então, tem gente que, durante a semana inteira, tem um período, todo dia tem um dia muito estressante e acaba recorrendo a comidas hiper gordurosas, hiper concentradas, cheias de acidulante, etc., que, obviamente, não fazem nenhum bem à nossa saúde, ao nosso organismo. Então, acabam recorrendo numa tentativa falida de suprir. Então, é interessante que a gente entenda que a alimentação, ela pode ser usada a nosso favor, incluindo essas alimentações que não são tão saudáveis, mas que são terapêuticas do ponto de vista do prazer. A alimentação, como tem uma... Além da função de alimentar, a gente precisa tomar muito cuidado em fazer esse equilíbrio. A grande, majoritariamente, da quantidade das vezes em que a gente recorre à alimentação, precisa ser alimentação saudável. no dia a dia, tem que ser uma alimentação saudável. E aí, você vai fazendo esse jogo, por isso que é tão importante a psicoterapia, porque você faz esse reconhecimento e essa análise, essa autoanálise de como você vai controlar a compulsão, a alimentação, junto à psicoterapia, e fazendo aí esse equilíbrio entre você se alimentar com coisas que você gosta e não. Isso é um senhor fator autorregulante, autogerenciador de estresse, porque você acaba tendo uma relação positiva com a comida. Caso contrário, você também vai ter aí diversos fatores estressores. Uma, porque você está se alimentando mal, então é uma cadeia, né? E a outra, por diversos... Por uma questão mesmo de vontade, você acaba passando vontade de comer aquilo que você gostava muito, etc. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de situação com a comida, tá? Até porque... Eu sei que o senhor é psicólogo, não é nutricionista nem nutrólogo, mas vocês devem trabalhar de uma forma multidisciplinar, né? Porque quando a gente vai fazer uma reeducação alimentar, dependendo da forma... Se não for uma forma correta de se fazer, né? Com acompanhamento, afeta totalmente o emocional, né, doutor? Esses regimes malucos, né? Então, o psicológico... O que seria legal para poder cuidar do bem-estar físico e emocional, emagrecer e também diminuir o estresse, piora tudo, né? Se não for feito de uma forma correta. Exatamente. A alimentação é um comportamento, e esse comportamento, ele precisa ser muito bem avaliado, né? Por isso que é importante a gente sempre procurar ajuda quando a gente tem algum fator que desregula a nossa alimentação, alimentação com o nutricionista, com o psicólogo, com o psicólogo, com o médico nutrólogo, para a gente entender como é que está sendo... Quais são as vias desse comportamento. Particularmente dentro da psicologia, a gente tende sempre a trabalhar como é que esse sujeito está recorrendo à alimentação e quais são as suas formas que a gente pode recorrer à alimentação, ter um comportamento saudável para com a alimentação, né? Fazendo aí esse equilíbrio entre o que você sempre gostou de comer e a alimentação saudável. Hoje em dia, os profissionais, eles já estão trabalhando de forma multidisciplinar, então já existe aí uma grande gama de possibilidades da gente fazer isso em conjunto, né? O que deixa aí o paciente bem mais tratado, cuidado, né? De forma qualificada. Doutor, qual que é a sua agenda para os próximos eventos aqui em Fortaleza? Então, eu vou... A gente vai estar agora falando, inclusive, sobre essa temática que a gente está discutindo agora, o autogerenciamento do estresse. Sábado, agora, dia 28, no Festival Costumo Saudável, né? É um festival que faz aí... Que traz diversas categorias de atrações, etc. Tem diversas programações, incluindo aí palestras, onde eu vou estar também conversando, trocando ideias sobre autogerenciamento do estresse. Vai ser muito legal. É interessante a gente dizer que não tem só palestras também, né? Tem rodas de conversa, assinas culinárias, enfim, aulão com personal e diversas outras atrações. Então, quem puder ir, quem puder chegar por lá, conversar comigo pessoalmente, eu vou ficar muito feliz também. A gente troca diversas... Bacana. Essas figurinhas vai ser muito interessante. Doutor, muitíssimo obrigada por ter topado, doutor Lucas. O senhor assina Lucas Alves ou Lucas Ledo? Lucas Ledo. Lucas Ledo Alves. Muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira e Respira. É sempre muito interessante a gente trazer essas temáticas para o nosso dia a dia, né? E foi bom bater esse papo com o senhor aqui no final de tarde. Ah, eu que agradeço. Muito importante para mim também. Queria deixar um alerta, inclusive, a todo mundo que está escutando a gente, que em caso de persistência, né? Dos sintomas e etc. Se você está aí com a persistência de dores de cabeça, desordem de sono, dificuldade de concentração, temperamento explosivo, enfim, o estômago perturbado, enjôos, a própria autoestima rebaixada, não hesite em procurar ajuda, tá? Tente procurar ajuda o quanto antes, porque quanto mais a gente previne, mais a gente tem possibilidade de não adoecer e ter uma qualidade, uma sobrevida de vida, de qualidade de vida e bem-estar a todos os apoios. Obrigada, Patrícia, pelo espaço, tá? A prevenção é tudo, realmente. Obrigada ao senhor, até uma próxima. Até. Tchau. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem Igor Silveira aqui na sua revista eletrônica pela Jovem Pan News 92,9. A gente volta semana que vem. Tchau. Tchau.